E aí quando eu me assumi pra minha mãe, ela parou de falar comigo, ficou contra. Logo eu conheci um rapaz, fui morar com ele, foi meu primeiro namorado. E aí depois de um bom tempo, eu voltei a ter o contato com a minha família, mas no momento me rejeitaram. Inclusive os amigos deixaram de lado, pararam de falar comigo. Bruno, 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 me diz uma coisa, você tem quantos anos? 28. 28, você nasceu aonde? Em Santos. Tem vários amigos seus de Santos, né? Eu conheço você, o Renan, o outro Renan. O Kalani, o Franco, o Ariel. É, tem bastante menino de Santos. Me fala uma coisa, quando que você entendeu a tua sexualidade? Você é gay, você é bi, o que você é? Eu sou gay, um pouco ainda confuso por conta de ficar com menina, às vezes ainda sentir alguma coisa. Você sente às vezes quando você fica com menina? Sinto. Inclusive esses dias eu fiz um post que eu fiquei no final de semana com umas meninas. E uma delas eu fiquei assim, contei até pros meus amigos. Ué, amigo, você deve ser bissexual, então... Mas é uma coisa que não passa pela minha cabeça ser bissexual, porque eu já namorei meninas, me descobri, assim, saí do armário mesmo com quase 18 anos, e aí tive minha preferência, que seriam homens. E agora, depois de 12 anos, eu voltei a ficar com meninas, a sentir prazer também com mulheres. É um frio na barriga ainda de saber, ah, eu vou, eu tô errando nisso, mas de repente pode ser bi, mas hoje eu posso falar que eu sou gay. Me fala uma coisa, como que foi pra tua família? Você falou que você se assumiu com 18 anos? Com 17. Com 17. Como que foi pra sua família, amigo? É, passava uma novela que tinha um trizal, que era inclusive a Isis Valverde, e um casal gay. E aí minha mãe ficava falando, e eu achava aquilo incrível, né? O casal gay, achava eles lindos. E aí minha mãe e meu pai, eles eram religiosos e te faziam comentários homofóbicos. Ah, desliga a TV, ah, isso não pode assistir, que mundo perdido. Então eles faziam comentários que me feriam, porque eu também olhava homens, mas por ser também da religião na época, eu falei, ah, eu nunca vou fazer isso, isso é um pensamento errado. E aí quando eu me assumi pra minha mãe, ela parou de falar comigo, ficou contra. Logo eu conheci um rapaz, fui morar com ele, foi meu primeiro namorado. E aí depois de um bom tempo, eu voltei a ter o contato com a minha família, mas no momento me rejeitaram. Inclusive os amigos deixaram de lado, pararam de falar comigo. Eu comecei novas amizades, depois... E hoje minha família me respeita, é super de boa. Mas na época que todo mundo era religioso, não permitiam. Você continua morando em Santos ou você mora aqui em São Paulo? Em Santos, mas fico bastante aqui em São Paulo também. Hoje o teu trabalho é o quê? Hoje eu considero influenciador digital, sou avaliador imobiliário, corretor de imóveis. Tenho uma marca de sungas que eu montei, acabei de lançar. Chama qual uma marca? Benevi. É um logo do Tubarão e com as redes sociais, né? Você tem OnlyFans? Tenho. O que você posta no OnlyFans? É conteúdo meu, nudes, explícito. Eu já entrevistei várias pessoas que têm OnlyFans. A MC Mirella, tem um casal que eu adoro, que eles também têm OnlyFans, é um casal hétero. E todo mundo me fala que hoje em dia, OnlyFans, você consegue se sustentar e muito bem ter no OnlyFans. Eu sou rico sem saber trabalhar. Há um ano não. Em novembro, eu estava sem dinheiro. Eu não tinha dinheiro nem pra comprar uma roupa pra passar o Réveillon. Novembro do ano passado? Novembro do ano passado, né? Com a pandemia que afetou todo mundo, eu tendo que ajudar minha família. Foi bem difícil ali. Final de namoro. Então eu estava bem depressivo, com a autoestima baixa. E aí começaram algumas pessoas a mandar mensagem. Me vende um nude no Twitter. E aí eu precisando de dinheiro... Até então você não colocava nude? Não postava nada. Eu era super travado com essas coisas. E aí no Twitter começaram a me oferecer. Aí eu falei, é errado, mas vou fazer isso. Aí eu vendia no Twitter. Cheguei a vender nude. Foto minha pelada, R$500, R$300. Pagavam numa foto. E aí eu levantei uma grana ali. Aí beleza, fui pro Rio. Mas paga R$500 por uma única foto? É, no Twitter sim, me pagavam isso. Quando eu não tinha nada dessas redes sociais assim, explícitas. E aí eu levantei uma boa grana. Aí fui pro Rio. Passei o final do ano lá, mas ainda estava meio assim. Aí voltei. Não estava satisfeito com o meu trabalho. Estava bem difícil como autônomo. E aí eu comecei a ouvir falar de OnlyFans. Mas nenhum dos meus amigos tinham. De ver o pessoal no Twitter pedindo, faz um OnlyFans, faz um OnlyFans. Eu tomei coragem e fiz. E foi tipo assim, um boom financeiro pra mim. Na primeira semana, no primeiro mês, foi incrível. Eu faturei um valor muito alto no OnlyFans. Aí eu saí do trabalho que eu estava. E aí começaram aquelas perseguições das pessoas na internet. Mandaram o link pra minha mãe. Nudes pra minha mãe. Pra minha família. Pro pessoal que eu trabalhava. Então começaram aquelas coisas que mexeram com a minha cabeça. E aí eu já estava recuando de cancelar a internet, cancelar tudo isso e me esconder. Porque eu estava ficando depressivo por conta das exposições. Da opinião dos outros. Da família, da minha mãe, associar. Ah, mas você está fazendo programa. Falei, não, não estou fazendo. É nudes na internet. Todo mundo manda. Mas hoje tem a oportunidade das pessoas pagarem pra ver isso. Então não tem nada de errado. Minha mãe foi amadurecendo a ideia. E eu fui amadurecendo. E tipo, continuei o OnlyFans. Aprendi muito no OnlyFans. É muito marketing. É saber trabalhar lá dentro. Chat. Atrair público de fora. Trocar divulgação com modelos de fora do país. Então, hoje o OnlyFans é a minha maior renda. Porém, não é meu principal trabalho. Porque eu vejo como um momento passageiro. Então eu, com o dinheiro do OnlyFans... Por que você acha, Bruno, que é um momento passageiro? Porque eu não sei como vai ser daqui a um ano. Se vai estar ainda essa febre. Porque hoje todo mundo está fazendo OnlyFans. Virou a rede social do futuro. Então ficou um pouco saturada. Eu não sei se daqui a um ano também eu vou querer estar com uma outra vida. Morando fora. Ou cuidando de outras coisas. E não vou querer estar esse tempo dedicado ao OnlyFans. É momentâneo. Então o que eu fiz foi investir para ter um retorno a longo prazo. Que seria a marca de sungas que eu estou montando. Porque eu quero ficar com uma confecção. Você está solteiro hoje ou está namorando? Solteiro. Está feliz? Estou feliz. Ah, que bom. Obrigado. Volte sempre. Obrigado, viu? Aqui na descrição do vídeo tem as redes sociais do Bruno. Tem o OnlyFans dele. Se inscreve lá. Assinem, sigam. Obrigado, viu?